Chimri Ovo e manteiga, açúcar e sal, leite e farinha O açafrão faz ficar dourado Agora é só colocar no forno Faça, faça um bolo O padeiro chamou seu nome Quem quiser o melhor bolo fazer Sete coisas importantes deve ter Ovos e manteiga, açúcar e sal Leite e farinha, açafrão faz ficar dourado Agora é só colocar no forno O vídeo que está na tela agora O vídeo que está no forno O vídeo que está no forno